Nini, de volta à nossa conversa, contavas que depois de sair da ESL entras nos SK, como é que se dá essa mudança na tua vida profissional? Eles gostaram-te antigo, foram-te roubar. Foi engraçado quando eu estava na ESL eu cansei um bocado de fazer design e eu queria fazer social media, queria fazer conteúdos, queria escrever coisas, queria criar coisas e depois vi que o SK estava à procura de um social media que falasse português, porque eles na altura ainda tinham a equipa do Fallen e etc. E eu candidatei-me, e lá está, eu nunca achei que ficasse com o Jovem, mas o Nuno o Nuno Miranda, ex social media da SK e agora que está nos MIBR já me conhecia das paradas e disse, sim candidata, eu gosto do teu trabalho, acho que és um bom fit e assim aconteceu e consegui ficar com o Jovem. Isso é só incrível, tu foste para o Brasil ficaste, ou não, eles na altura estavam nos Estados Unidos. Eu fui para o Brasil com eles em Belo Horizonte e engraçado que eu também fiz o design, foi o meu último projeto com a ESL, foi fazer os grafismos para Belo Horizonte A sério? Foi, então foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira também foi ver os miúdos atrás do FNX lá com os maus padres, com os meus desenhos. Como é que era a tua vida nessa altura? É assim, eu quando saí da ESL e juntei-me a SK eles estavam em Los Angeles e eu só estive com a equipa dos Não Tem Como nem bootcamp, que eles passaram alguns meses a fazer bootcamp connosco e foi com eles com quem trabalhei mais, com quem convivi mais. Como é que eram os bastidores dessa altura? Há alguma coisa que nos possas contar? É assim eu gostei muito de trabalhar com eles pessoalmente, porque eles tinham aquela imagem de bad boys ou que é energia principalmente mas eles eram dos rapazes mais simpáticos que eu conheci nesta nesta carreira, nesta vida E depois entretanto passas para o Chalk é assim ou há mais alguma coisa pelo meio? Há aqui um promenor interessante foi a minha passagem para o Lolozinho para o League of Legends a SK decidiu deixar de investir no CS e comprou o spot de League em Berlim para a Leque e eu entrei em pânico porque eu não sabia nada de League e tive de aprender tudo e poder ajudar amigos e etc conclusão depois de estar um bocadinho na SK eu passado dois anos queria fazer algo novo então eu conheci algumas pessoas do Chalk e perguntei se podia se podia candidatar e eu disse sim, sim, sim e aí fui porque eu decidi pessoalmente investir um bocado no League porque o League of Legends está a tomar tanto terreno está a fazer tudo aquilo que a Valve não está a fazer e eu decidi eu tenho de juntar-me aqui a este gangue a esta tribo tendo de aprender e meter isto também no meu currículo também e pelo que sei agora dentro em breve vais anunciar também algumas novidades na tua carreira previsão não vou desvendar mas vou deixar a pista que eu vou voltar a homecoming não a SK mas vou voltar a meter as mãos no CS ainda bem tinha saudades fico muito contente por ti Nini durante este período todo em que tu andas a correr o mundo a tua família continua no Porto eles continuam a seguir o teu trabalho vão sabendo o que é que tu andas a fazer com a minha família eles apoiam-me mas eles é difícil perceber é difícil explicar em jantares almoços de família é muito complicado mas eu acho que eles apoiam sabes que não és a primeira pessoa que se senta nesse sofá e diz isso houve outra pessoa que disse isso também que foi o Luís Mira que é que nem sempre é fácil explicar-nos aos nossos pais o que é que fazemos e por falar no Luís Mira sei que é uma pessoa que tu também aprecias bastante e por isso pedimos-lhe para fazer um vídeo para tu oh não agora vou chorar eu olá Nini fico muito contente que tenho convidado para esta entrevista para que mais pessoas possam saber sobre ti sobre o teu percurso nos esportes um percurso já longo e com feitos dos quais te podes orgulhar sem dúvida precisamos de mais mulheres capazes nos esportes e tenho certeza que tu és uma dessas pessoas muito obrigado pela amizade pela estima e pelo apoio em todos os momentos e tenho a certeza que vêm boas coisas para ti no futuro muito obrigado agora fala-me um bocadinho porque eu gostei muito da descrição que tu nos deste em relação ao Luís Mira tu dizes que num mundo tão competitivo cheio de guerra de egos é absolutamente inspirador ter alguém como o Mira como referência sem drama sempre profissional reservável e ponderado identificas-te com isto que descreves em relação ao Mira? sim eu acho que eu tomo com visão porque eu acho que os esportes é um meio por pessoas que sentirem-se um bocado outsiders da sociedade lá está e para pessoas que de repente não tinham nada não eram ninguém que a família não compreendia aquilo que eles faziam ficarem famosas ou como jogadores ou como staff ou como apresentadores de repente o ego salve-lhes muito em cima e eu senti-me a correr esse risco e eu olho para o Mira e ele é bastante zen sempre eu gostava de ter um bocado eu gostava de ser assim um Buda mas eu não consigo porque eu estou consciente que às vezes eu sou um bocadinho tóxica como toda a gente EUG EUG ENCOURA EUG EUG